Olha que eu tô lá um burrando Tá bom, dá a pé no mid aí Eu não peguei a gente para não Rapidão, tudo e você já sai Tá saindo pra ele já Eu não Pô, vem pro B aqui, Zubu Não, já não há ele Não, já não há ele Meu Deus, cara Meu Deus, cara Deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver Olha o leg Ah Engrobei aqui Engrobei aí O leg, mano Achei que ele fez na... Plante Oh não Oxe, ele tá na onde? Tá arrapado Esse é o rime de shot Tá arrapado também aí Tá arrapado também aí, tá Tá arrapado também Tá arrapado também Onde ele é a turma não? Tá arrapado também Ótimo E aí eu meijo eu meijo eu meijo eu meijo eu meijo tá pegando dentro do plant red team win e aí tá pegando os caras eu meijo como isso eu tô atrás da parede mano eu meijo eu meijo eu meijo eu meijo eu meijo eu meijo opponent ok 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 aí eu A CIDADE NO BRASIL Entrou B Tem outro Zubu Dois, os dois por Zubu lá eu acho Três lá, os três aqui ó Dois, os dois, os dois Travada aí eu acho Vai pra mão Ah, eu tenho sorte, cara A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah, como pode isso, mano FIRE NO ROU Promite Da vida que eu sou Dois A CIDADE NO BRASIL O que é que é isso? O que é que é isso? O que é isso? Ah, não é planchado. Não é level 1. Vamos lá, vamos lá. Ah, isso é muito bom. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! OST does that! Fire in the hole! Fire here is a family member of the km2U Park. Fire open on the hole! Tá ligeiro Zubu Vai ser bem Zubu É mid, é mid Nossos 3 B shots Nossos 3 B 3 B A 0 Tá no ar Let's move out Fire in the hole! 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 Fire in one! Fire a circle! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! men let's move out! Magic Halo! O que você... O que você... A gente vai ter que ir... Ficou... 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 O que é isso? Cara! Cara, olha a de bamba, toma as ruas, não morre, mano. É ruim, cara. Tá barucado, mano. Ele já tá no need lá em cima, mano, o bagulho. Olha o leg, mas era pra quem matava esse cara, mano. Meu Deus, cara, vai ser no B, velho. Onde é o Midian? Tem dois no B, mano. Tem dois no B, velho. 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 Plata, planta, planta! Tem dois no B, velho. Ah, meu Deus. O que é, velho? Tensei o B, velho. Tensei o B, velho, velho. Tem dois no B. Tem dois no B, velho, velho. Tei, velho, velho. Oxê, o primeiro MSK 2P filho, ai ai. Eu que não, e eu ainda não. Oxê, o primeiro. Oxê, o primeiro. Oxê, o primeiro. Aino! Aino! Eu dei 9 de HP, cara. Como é isso? Eu dei banho no cara aí. Eu fui tentar entrar bem. Eu dei banho no cara. Nossa! Esse dai mano. Ta com 9 de HP mano. É o que tem que ganhar no HP. Nice! Eu fui ganhar essa fantana aí mano. Boa! Boa! Aço! 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 Ai! Ai, 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 ai! Caralho! 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 Caralho!